Salve galera do YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao canal Passo Controle Games. Galera, o método que eu vou trazer hoje é um método simplesmente fantástico, você vai conseguir ganhar muito dinheiro e muito RP sem fazer nada, de forma passiva. Por isso já vou pedir aquela força no like, dá aquela força no like, se inscreva se você não for inscrito, ative o sininho e receba aí as nossas notificações. Para estar realizando esse método galera, você vai precisar ter uma conta aí no Social Club, se você ainda não tem uma conta no Social Club, você vai precisar fazer uma. E assim que você fizer galera, você vai clicar em um dos links que eu vou deixar aqui, para adicionar o serviço aos seus favoritos, beleza? Infelizmente não tenho esse serviço para PC, apenas para PS4 e Xbox One, e assim que eu conseguir um serviço semelhante para PC, vou trazer também para a galera do PC, beleza? Bom galera, você vai primeiramente logar na sua conta no Social Club, e vai clicar em um dos links que eu vou deixar, de acordo com a sua plataforma. Você vai adicionar em seus favoritos, adicionando seus favoritos, você vem aqui na aba de GTA Online, vai em serviços, vai em jogar serviço, e vai em adicionado aos favoritos. Você vai procurar esse serviço aqui galera, em sobrevivência. Vai estar aqui, e você vai escolher esse serviço aqui, Solo AFK Survival. É esse serviço aqui galera, que você vai adicionar os seus favoritos ali, através do link que eu deixei para vocês, no site do Social Club, e vai iniciar o serviço. Aqui vocês não precisam mudar nada, é só apenas confirmar as definições, e aqui você já pode botar para jogar direto, vocês não precisam mexer em nada nessa aba aqui. E galera, iniciando o serviço, o que você vai fazer? Você vai deixar a sua mira ativada direta. Como você vai fazer isso? Você vai apertar aí, no PS4 é o L2, você vai apertar o L2, vai deixar apertado, e vai colocar um elástico para segurar. Feito isso galera, é só você ir fazer outras coisas, você vai lá, faz suas tarefas, seu dever de casa, faz qualquer coisa galera. Que ele vai ficar, você não vai precisar fazer mais nada. Que os inimigos vão aparecer e vão morrer, e você vai passando de onda em onda, até completar 20 ondas. Você pode fazer suas coisas matinais, suas coisas rotineiras, que ele vai ficar sozinho aqui, beleza? E no final das ondas, ele vai te dar a recompensa de aproximadamente 60 mil, e muito RP. É muito RP. Então é só você colocar um elástico aqui, igual eu estou fazendo. Coloca um elástico, para segurar o botão de mira, e vai fazer suas tarefas. Depois de algum tempo, você volta para ver em qual onda está. Quando completar as 20 ondas, você começa o serviço de novo, beleza? É por isso que eu falei que esse método aí é passivo, você não precisa fazer nada. Vocês podem observar aí no mini mapa, que os inimigos vão aparecendo, vão surgindo e vão sumindo. E pode ficar de boa galera, pode ficar, pode deixar. Daqui uns 20, 30 minutos, você volta para ver em qual onda está. E no final do serviço, você vai ganhar 60 mil de dinheiro e muito RP. Vou mostrar aqui, vou dar um corte aqui no vídeo, para mostrar para vocês no final, quanto que eu ganhei. Concluída. Onda 20 e 60 mil e muito RP. 3.756 de RP, para ser mais preciso. Você vai ganhar muito dinheiro, muito RP, principalmente você que é iniciante, vai ser muito bom para você ganhar dinheiro e subir de level. Aqui galera, é só eu começar o serviço de novo, ó. Como vocês podem ver, dei um pequeno corte ali, e estou começando o serviço novamente. E você pode fazer isso, quantas vezes você quiser. Não dá ban, não corre nenhum risco aí, de receber uma punição da Rockstar. E você pode fazer galera, sem medo, sem medo. Qualquer dúvida, vocês deixem aí nos comentários, me sigam no Instagram, que eu vou estar respondendo aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, beleza? Bom, este é o método que eu queria trazer para vocês hoje, espero que tenham gostado. Me sigam nas minhas redes sociais, no Instagram, no Discord, está tudo aí. Minhas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira. Um ótimo abraço a todos, uma ótima semana, fiquem com Deus e fui!